Música Superior Tribunal de Justiça nega a renovação automática de concessão da usina hidrelétrica de Jaguará a CEMIG A CEMIG Geração e Transmissão não tem direito a renovação automática da concessão da usina hidrelétrica de Jaguará localizada na divisa de Minas Gerais com São Paulo A decisão é da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça que concluiu o julgamento do mandado de segurança da CEMIG contra o ato do ministro de Minas e Energias O Poder Executivo havia negado o pedido da Companhia Energética de Minas Gerais para prorrogar a concessão da usina por mais 20 anos por entender que o novo marco regulatório do setor elétrico teria revogado a cláusula do contrato de concessão que previa o direito à prorrogação O contrato de concessão, assinado em 1997, venceu em agosto de 2013 Desde então, a CEMIG manteve a concessão da usina de Jaguará por decisão liminar concedida pelo relator do caso, o ministro Ari Parjengler, já aposentado O julgamento foi retomado com a apresentação do voto vista da ministra Assuzete Magalhães e concluído com o voto do ministro Sérgio Cuquina Ambos acompanharam o entendimento do relator de que não existe direito certo da CEMIG à prorrogação automática de concessão por mais 20 anos Mas nada impede que a empresa participe de licitação promovida pelo governo federal Legenda Adriana Zanotto